Ah, não liga não. Você disse que ia me contar alguma coisa da sua infância. Ah, sim. Quando eu era garotinha, o meu tio me levou a um cruzeiro tropical. Então, uma tempestade muito forte afundou o nosso barco. Eu consegui me salvar nadando até uma ilha deserta com um menino chamado Nigel. E nós tivemos que aprender a sobreviver juntos. Felizmente, o mar foi sempre muito generoso conosco e era de onde Nigel tirava o nosso sustento. Mais tarde, eu entrei a ilha adentro procurando por frutas e verduras colhidas de algumas das infinitas variedades de árvores e arbustos que encontramos por toda a ilha. Nós passávamos o tempo descascando palmito e fazendo tranças com cipó seco para fazer uma cabana. Com isto, não conseguimos apenas uma casa para nos proteger da chuva, mas também abrigo contra os ventos selvagens de Santana que periodicamente arrasavam a ilha.